Não tenha medo, pare de chorar Não tenha a mão, não tenha a cara O poder já entende todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor não sumir para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar No meu valor contigo Percebido E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar A ti Mas mãe, o que é essa diferença? Qual diferença? Eu não vejo diferença nem só Mas que charpe diz? Eu não sou da família Não importa o que charpe diz Vê! Não, olha pra mim! Não, olha pra mim! Está bem! Você sabe o que eu vejo? Não! Dois olhos iguais aos meus E nares escondidos Aqui Duas orelhas Não, 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 não Não, não, não O meu coração Sim, meu filho Nós somos iguais Deixar que nunca vai chegar Vai sim Porque eu vou ser o melhor macaco Claro que vai Porque você é o meu filho Toda força pra vencer E o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Na jornada que começa Mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai invocar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém vai te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai invocar E verdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser A busca do saber Vai buscar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração Abre todos os seus sonhos O que nós desejou A minha realidade Você já conquistou Só você vai encontrar Que verdade pra viver Que verdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Nem se atrevem a assustar Nem se atrevem a assustar Sou sua mãe É verdade Olá, tia Cala Bonito penteado hoje, hein? Foda-se Não pode ser Ah, não foge não Eu vou te dar um matoleão Matoleão, não Ah, volta aqui Cosquinha nela Olha que eu tenho Vai perder o olho nessas brincadeiras Você vai me ajudar Cosquinha nela Não, eu estou escondendo Eu vou Entende agora Eu vou Vou me dar o quê? Tá jogado comigo, é? Gente Tá jogado comigo Tá jogado comigo Eu também Tchau Tchau